A propósito, no nosso comentário sobre as comemorações do dia 7 de setembro ontem, destacamos o comportamento do presidente Bolsonaro, não tanto republicano como esperaria que fosse o do chefe de Estado Nacional, numa data tão simbólica. O presidente, antes de falar, de aproveitar o momento, aproveitou-se dele para fazer política, fazer campanha para ser reeleito. Não fez um discurso de estadista, ao contrário, fez um pronunciamento, até certo ponto, chulo, muito pequeno para o momento, confirmando as previsões anteriores dos chefes dos poderes legislativo e judiciário, respectivamente, senador Rodrigo Pacheco e ministro Luiz Fux, tanto que eles não compareceram ao ato solene mais importante das comemorações da independência no Brasil. Pela primeira vez na história das comemorações da independência em Brasília, um evento daquela magnitude não contou com as presenças dos chefes dos poderes legislativo e judiciário. causando, sem dúvida, uma imagem muito negativa para o próprio presidente Bolsonaro e decepção para os chefes de países, de comunidades da língua portuguesa, a partir do presidente de Portugal.